Música Olhando de fora ninguém ia ver Mas com o tempo deu pra perceber Minha raiz cresceu E os tempos sobraram Cada vez mais forte E ainda assim Eu prevaleci Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda morar Como se nada tivesse acontecido E ainda morar Até o dia Até o dia Até o dia Música Olhando de fora ninguém ia ver Mas com o tempo deu pra perceber Minha raiz cresceu E os tempos sobraram Cada vez mais forte Música 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 Só quem tem raiz Aguenta chorar O que eu chorei E ainda adorar Como se nada Tivesse acontecido E ainda Adorar E ainda Até o dia Até o dia Até o dia Até o dia